Música Sonho de Ephemeroptera A Ephemeroptera não é nenhuma deusa grega, como o estranho nome pode sugerir. Trata-se apenas de um animal da classe Insecta, ou simplificando, um inseto. Entretanto, este singelo bichinho, como vemos na foto, tem uma característica peculiar. Quando atinge a fase adulta, vive somente poucas horas, talvez um ou dois dias. Todavia, antes de se tornar adulto, ele pode viver até três anos. Lendo sobre a Ephemeroptera, veio-me à mente a reflexão sobre quão duradouros e reais são nossos sonhos antes de nos tornarmos adultos. E quão efêmeros se tornam justamente na fase em que somos mais produtivos. É exatamente quando, teoricamente, temos independência e saúde. Estamos no mercado de trabalho e deixamos para trás as rebeldias da adolescência que deixamos que nossos sonhos morram. Quantos sonhos e planos são deixados para trás quando nos tornamos adultos? Aquele país exótico que queria conhecer? Aquela viagem sem rumo que queria fazer? Aquela profissão que queria seguir? O livro de poesias ou romance que queria ter escrito? Aquele talento que queria ter desenvolvido? Enfim, quase tudo se tornou apenas uma ilusão, que se desfez no ar como fumaça de fogueira nas noites frias e escuras de São João. Por que isso acontece justo quando chegamos à fase adulta? Por que os sonhos morrem tão rápido como a efemerófera? Quando deixamos a adolescência, ocupamos-nos rapidamente de ir para uma faculdade, arrumar um emprego, trabalhar intensamente com coisas que muitas vezes não faziam parte de nenhum de nossos sonhos. Trabalhamos em contáveis horas, sempre preocupados em buscar uma vida melhor, pagar as contas, sobreviver, enquanto os sonhos se volatilizam em nossas mentes. Por que os sonhos parecem incompatíveis com a realidade do dia a dia de um adulto? Talvez porque os sonhos não mereçam o esforço e o planejamento necessários para que sejam transformados em realidade. Assim, como a pequena efemerófera, eles sucumbem rapidamente na fase adulta. Entretanto, ironicamente, muitos trabalham justamente para realizar os sonhos de outros. Quantos pais transferem seus sonhos para os filhos querendo ver realizada a obra de sua vida pelas mãos de alguém que não necessariamente sonhou aquele sonho? Um dia talvez possamos voltar a sonhar, mas desta vez ter um plano para que o sonho se realize. Porque uma vida sem sonho pode até ser boa e confortável, mas uma vida cujo sonho se concretiza é fantástica. E aí Obrigado.